Pra mim o campeão sai daí. Pronto, falei. Com certeza, eu ia de Danny Dan. Olha a entrada do homem, sempre essa. Opa! Isso é muito da hora, é muito carisma, mano. Possegão, já que a gente só toma aqui de intruso, quem que você queria que é essa? Wrong 10. Wrong 10? Aham, pela história. Mas... Mas se não fosse, mano, eu queria que o Danny Dan levasse por ser um mano pretal, tá ligado? E também é um mano de 35 anos, que tá enfrentando outro mano de quase 40 anos. A galera tá com ele, a galera tá com ele. Então, tipo assim, mano, é um racha experiente. É, pô, é um racha da tua geração, né, Gui? Total, pô, total. Meu Deus, eu tô ansioso pra isso. Mano, dois muito carismáticos, eu quero ver o que vai vir aí, meu Deus do céu. Vai explodir, hein, vai explodir esse daí. Promete ser o melhor racha da noite até então. Vai explodir. Não tem mais ideia. Olha o tamanho disso, mano. Olha, nossa, a magnitude desse evento. Essa é a noite, galera, porque a gente tá em Paris, tá? Aí no Brasil. Tá de tarde, mas aqui tá de noite. Aqui é exatamente 9 e 20 da noite. Exatamente. Meu Deus, a galera tá louca, galera. Dois caras muito experientes, né, Neguinho? Dois caras... Muita experiência aí. Quero ver quem vai começar. Ai, meu Deus, vocês não estão ligados no clima que tá isso aqui. Eu tô aflito, mano, juro por Deus. Ele tá apreensivo? Ó o beat. Chegando a hora da verdade. Mano, eu fico com o apreensivo. Quero ver quem vai começar. E a galera tá gritando. Ó o estádio. O que que significa essa casinha que faz assim? Porque o Doriton é francês, é da casa. Começa. Então começa aí, você é da casa. Entendi. Tá em casa. Vai? Faz um movimento de casinha em cima da casa do Doriton. Aí vai. Eu acho que o homem vem, hein? Então é isso, Denny Den. Se cumprimentaram. Me respeito. Nossa, o Denny Den é muito chave. Começou a segunda semifinal. Aí. Tchau. Aaaa. Tchau, mano. Vamos ver agora Já veio um homem Ontem Na outra ele veio mais a Com certeza está com a estratégia Traçada já Parece né Acho que não é isso não Quero ver os originais dele Caralho Que isso mano Nossa Olha a mão A facilidade que eles ficam em pé Sem apoio Olha isso Caralho que foda mano De bater palma Rolou garrozei com ele E ele chamou Nossa Olha a torcida Mano eu estou sem fone Foda-se Round 10 Agora é hora da verdade galera Semifinal Quem ganhar daí vai para a final Bateu 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 no palco Aqui quem manda o pai Mas parece que está bem escutado viu Tipo o outro ali O Dani D está muito condicionado Ele mantém a energia dele A estamina dele está Isso faz muita diferença mano O cara muito bem preparado para entregar energia em todos os rachas Em todas as entradas E lembrando Para a B-Boy são três Sempre Para as B-Girls São duas Até a final Então na final a gente vira Três entradas para as B-Girls também Cara Esses movimentos que ele faz Não dá Esse contorcionismo dele é muito foda né Nossa Meu Deus Boa É a última entrada do Dani hein Vamos ver o que vem por aí Vai Dani Vai Dani Vai Dani Vai Dani Ai caralho Power moves Mano na terceira entrada Fazer uma sessão de Power moves É muito difícil É que o que eu falei Ele está muito bem condicionado Basicamente Ó Ele não mostra Sinal de canção Top Rock no tempo da música Top Rock no tempo da música Como que chama isso? Top Rock no tempo da música Desceu Freezy Beat World Tudo no tempo da música Sensacional Muito bom Ele consegue usar a musicalidade Muito a seu favor Olha lá Carisma Movimentos originais Top Rock Drop Wow Freeze Threads Freezy Esse é o movimento original dele Caralho Essa palma aberta Fechada Palma É 10 Um grande racha Um grande racha Nossa Caralho 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 Assurdas Não caiu racha Em nenhum momento Tipo Realmente poderia ter sido a final E seria incrível Caralho Caralho Que alto nível Rapaziada Muito foda Poder estar transmitindo isso Para vocês Para o nosso público Brasileiro De verdade O HongTen Nesse momento Ele está achando Que ele tomou É Assim Você vê no asiático Tipo Ele não foi tão bem Assim Assim Minimo Mas Mas ele está Tipo Não Beleza Ele está achando Que ele caiu Ele deu uma demonstradinha Agora HongTen 4 a 1 HongTen passou Sabe por que Tudo que o HongTen fez É muito difícil É muito dele O nível de originalidade Dele Entendeu Entendeu O Danny Dei é incrível Fez muita coisa Mas tipo assim Para ver Ó Movimentos de original Do Danny Dei São poucos Comparado com o HongTen Então o lance do Do HongTen Do HongTen É originalidade